começando aqui mais um vídeo aqui pra vocês aqui de dentro do carro tô indo aqui no atacadão comprar umas coisas e aí vou mostrar aí um pouco pra vocês geralmente o atacadão esses tempos é com música ao vivo não sei se eu vou poder gravar muita coisa lá pra vocês, tá bom? mas o que eu puder gravar eu vou gravar aí e vamos embora aqui pra mais um vídeo mas não esquece não, deixa aquele like aí pra mim, tá bom? e vamos aí quero passar lá, gente, pra me comprar umas coisas pra mim fazer um vatapá ou então um bobó de camarão, né? como a gente conhece aqui agora ele tá passando aqui no túnel, tá escuro, escuro e daí eu quero fazer esse vatapá ou esse bobó de camarão aí resolvi vir aqui no atacadão comprar umas coisinhas aí pra fazer, né? e nós já chegando aqui no mercado e olha que maravilha de sol o pôr do sol e já é 5h45 e o sol ainda continua desse jeito e quando eu falo pra vocês que aqui em Porto Velho é um sol pra cada um, minha gente, vocês não acreditam, né? mas olha acabei de chegar aqui no atacadão, ó aí vim comprar umas coisinhas por aqui começamos aqui já eu vou filmar aí um pouquinho aí pra vocês refrigerante pra escocar a barriga e ali tem uma musiquinha ali acho que nem vai dar muito pra gravar muita coisa de música aqui dentro do mercado e o carro aqui só enchendo o tamanho dessas coisas de manteiga tamanho dos pacotes bem grande de tequitos R$ 59,90 aqui tudo é grande ali até que o mercado hoje tá vazio já é uma tardezinha vai tá um pouco vazio grão de bico brócolis ó, essa aqui é outra marca é uma beleza daquele lá, ó aí assim também só coisa pra comida é festa junina, ó e aqui só as lasanha que tá lá presa e quatro queijos pegar essas duas aqui tem dessas daqui também mas aquela lá é melhor assim, ó esse aqui é um macarrão, né pene essas batatas enormes dois quilos vinte e seis e pouquinho agora que tá caro é isso aqui minha gente, ó quarenta e dois o pacote assim, ó peixe congelado sardinha, ó ali tem filé de melusa filé de tilápia vou levar um desse aqui, ó pra mim fazer um vatapazinho que faz é dia que eu tô querendo comer, ó camarão já vem todo limpinho, ó delícia tá vinte e nove e oitenta quatrocentas gramas mas é o suficiente só o cheiro no vatapaz e eu tô achando que eu vou pegar aquele camarão e essa macaxeira aqui, ó e fazer é um bobó de camarão que também fica uma delícia no lugar do vatapaz, ó muito bom eu vou pegar a batata palha dessa também que é bom pra comer com bobó ou com o vatapaz também fica top só que essa daquela extra fina tem assim também, ó e aqui nessa sessão eu achei o azeite de dedê eu peguei um pequeno né, que é o suficiente eu quero fazer pouco e resolvi fazer o bobó de camarão com a macaxeira e olha aqui o tanto de azeite e tava bem em conta vinha uma promoção boa e tinha vários tipos de de azeite de dedê de várias marcas tá aqui por caixa já tá? 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 Era daqui que tava saindo Ao vivo Saindo, cês viram lá? Música ao vivo Por isso que eu nem gravei muito lá Devido isso E o tempo Já tá quase Indo embora o sol Vai dar umas 6 horas Música Eu saindo aqui do mercado agora Continua descabelando aí Ai, Jesus amado Sim, gente Se não der pra me mostrar Eu fazendo bobó de camarão Aqui nesse vídeo Que eu acho que já tá Já comprido Eu quero fazer vídeo mais curto aí pra vocês Tá bom? Mas se não der pra me mostrar nesse vídeo Eu mostro no próximo vídeo aí pra vocês Mas olha Antes de sair aí Deixa aquele like bem topado aí Tá bom? E muito obrigado A cada um de vocês Tá bom? O meu muito obrigado E aqueles que não se inscreveram ainda Se inscreva aqui no canal Vai me ajudar aí muito Tá bom? E fique todos com Deus E até o próximo vídeo Meu povo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau.